Ah, isso aqui? Que tem que ficar botando bloco atrás pra segurar? Essa árvore aqui não tá parecendo uma árvore de verdade, né? Tá bem artificial, né? Eu não sei fazer uma árvore realista. Ah, pra caralho! Eu não sei fazer uma árvore realista. Olha aqui, ó. Mostra o link, ó. O link, ó. Mas, ó, vou te dar uma dica. A árvore de pinheira é mais fácil pra imitar. Mas, se eu quisesse fazer alguma coisa fácil... Aqui, ó. Olha aí, ó. Agora tá sem árvore. Tem que colocar um pouco mais aqui, ó. Tá bom agora. Não, não. Aqui, ó. Tá bom. Acho que tá bom. O que você acha, Jardá? Calma aí. Ah, a opinião do Jardá conta pra alguma coisa? Tomando teu cu, cara. Eu tô fazendo toda essa bosta. Tá. Aqui vai ter que deixar isso aqui. Vai ter que beirar isso aqui por fora. Esse aqui é proposital aqui ou ele vai sair? Tentei colocar assim, mas ia ficar zoado. Deixa eu tirar daqui e colocar só aqui nas ladinhas. Mas essa porta tá meio... Tá meio apertadinha, né? É, essa é... Não. Aqui, ó. Aqui ficou estranho. Aqui, ó. Eu preciso de um pinheiro. Não tenho mais. Para de quebrar meu pinheiro, velho. Dá pinheiro aí, Adrian. Dá, 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 dá. Dá o pinheiro aí. Vomitando a árvore. Um, dois, três... Ih, vou dar demais. Me dá, 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 dá. Dá tudo aí, Camden. Me dá tudo aí. Acabou? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Eu vou ter que pegar isso aqui. Depois a gente faz outra. Ih, ó. Porra, agora é? Mas para que eu ia fazer isso, cara? É só para ficar mais escuro? Eu tenho que... Eu tenho que achar uma forma melhor de fazer a entrada da casa, cara. Tá muito ruim, assim. Eu vou morrer, filha da puta. Ah, tu vai morrer? Peraí, então. Sai fora, Kennedy. É, tem medo, né? Na moral. Porra, vai tomando com... Sai fora que eu perdi meu nível. Não fui eu, cara. Fui o... Ah, eu vi. Não fui eu. Para. Para que agredir, Jandel? Para. Sai da frente, Adrian, caralho. Não. Viado. Puxa eu aí. Eu dentro... Eu dentro, você tem... Adrian fica na frente. Puxa eu. Tu tá quase morrendo, Jandel? Não. Ah, então eu posso te bater um pouquinho, então. Você vai ter que botar com o bostone em tudo ali agora, né? Olha lá, ó. Tipo no fundo. Não, tá bom. Deixa assim mesmo. Tem que botar lá dentro, velho. Porque... Lá dentro tá escuro pra caralho. Ih, caralho. Botei o vídeo errado. Quê? Botei o vídeo errado. Calma aí. Tem que pegar o toque suave. Aqui. Ó, o que que tu vai fazer? Não entendi. Tá quebrando o vidro com o mapa. É que tem toque suave. Jandel, o que que tu vai fazer? Não entendi. Cabeleiros, façam isso. Tô brincando. Tem que botar na beirada. Jandel, o que que tu vai fazer? Não entendi. Eu tô puxando pra beirada. Não, ele tá puxando pra beirada. Ô, mas por que que você coloca vidro duplo, então? Vidro duplo. Por causa que ocupa muito espaço aquele vidro. Não, não, não. Vidro duplo. Coloca, tipo assim, um aqui. Daí fica dois, como se fosse uma lupa. Ah, é, nega. Ele fica todo junto. Ele fica todo junto, todo esquisito. Olha como ele fica aqui, ó. Não, não. Não assim, não assim. Tô querendo dizer com muito espaçamento aqui, ó. Não, pode. Então acho que não vai ficar bom, não. Vai lá fora pra ver. Ó, coloca aí. Coloca aí. Tá, calma. Tá bom? Não sei, porque a gente tá olhando debaixo. Tu tem que fazer no debaixo, não no de cima. Coloca tudo, coloca tudo, coloca tudo. Vai ficar esquisito, pô. Coloca tudo, coloca tudo. É, na verdade não muda porra nenhuma. E fora que eu perco o espaço que tem ali, né? Ali eu posso usar... Aqui é pra tu ver tua floresta, jovem. Mas então, isso que eu tô falando. Aí eu posso usar e... E colocar a cama aqui. Pô, mas ficou grandinha a casa agora, né, jovem? Mas é maior que a minha. Quebrou. Pô, o chardão podia ter feito uma casa muito melhor do que a minha. Sim. Pois é, né? Quem fez foi túnel, jovem? Cadê os baús aqui? Eu tô cheio de pedra aqui. Tem um baú aí em cima, aí ó. Eu vou lá pegar a grana pra botar nesse caralho aqui. Que eu tô ficando agoniado. Tá, eu tô botando tudo que sobrou aqui. Isso aqui ficou muito apertado, isso aqui, cara. Não... Essa porta, eu sei. É quadrinho que fez assim, ó. Eu tinha deixado duas portas normais, mas... Eu vou, eu vou, eu vou abrir. Eu vou abrir um aqui. Tá, deixei pra lá uns daqui pra pegar coisa agora. Pegar grama, né, de um lugar... Que a gente não vai? Assim era o original, isso é isso aqui, ó. É, deixa assim mesmo, fica mais fácil pra entrar. Toma, Adriana. Ah, fica mais divertido entrar daquele outro jeito. É que fica mais fácil pra passar correndo. Eu sei. Isso não complica. Tá, eu tenho que buscar mais coisa pra fazer árvore aqui. Peraí, deixa eu fazer uma coisa... Ah, não. Ah, não, esquece. Dá pra fazer um sistema de redes... Cara, a árvore da jungle ia ficar mais massa aí, tá? Ô, caralho. Por causa da textura da madeira, tá ligado? Aí ia aparecer mais em antigo lugar. Tu gosta de um pau diferente, ó? Eu podia fazer um sistema de redstone pra descer. Faz, faz, pode fazer, fica à vontade. O problema é que daí, depois, pra passar redstone pra cá, vai ser um... Tá, mas onde é que ficaria o botão, por exemplo? Pode fazer com tocha de redstone, sabe disso? Bem simples, né? Em vez de ficar puxando o fio. Tipo, um bloco assim, um bloco não com a tocha, tá ligado? Sim, eu sei. Ô, os villagers pararam de trabalhar aqui na farm de comida? Sim, eles trabalham, mas depois eles param. Eles sempre dizem... Ah, ô, tem 50 packs de cenoura aqui. Foda é ficar comendo cenoura toda hora, né? Peraí, deixa eu fazer o sistema de entrar e sair, calma lá. Vou pegar meu baú de redstone aqui, que eu tenho. O chucar de redstone. Tu vai fazer o quê? Tu vai apertar um botão e vai abrir uma porta, é isso? Não, quando você apertar um botão, ele vai mudar. Em vez de ser uma água, tipo assim, puxando pra baixo, vai subir. Mas isso passa a ida aí, no caso. Cara, tu vai ter que usar muito ejetor assim, não vai? Ejetor? Da onde o ejetor? Por causa que tem que botar bloco por bloco pra água subir. Não dá hora de botar a sola em cima pra ela subir direto. Não, peraí, repete. Porque, ó, tu lembra que, olha aqui, se botar areia da alma aqui embaixo, vai ter que ficar botando balde por balde, certo? Não, gelo. Coloca gelo. Ah, olha aqui, ó. Tá funcionando iluminar com tocha, ó. Ah, agora é porque tem tocha? É porque tem tocha, tem que ter tocha, tá. O que que tá fazendo, Jadel? O que que tá fazendo? Eu peguei os blocos de grama, porra. Ah, tá. Só tira esse chute de box de baixo ali, ó. Já deixa aqui, por que tirar, por que tirar? Cara, eu tenho muito lixo aqui, meu Deus. Por causa que vai perder a grama de baixo se ela ficar encostada na grama. Entendeu? Uhum. Eu tô com muito lixo aqui no... Eu vou, eu vou, alguém... Eu vou jogar um pouco desse material lá naquele lixo lá, cara. Vai lá, lá do lado da minha casa, pô, pertinho. Então, exatamente, isso que eu vou fazer. Deixa eu passar aqui, pegar isso aqui, eu vou jogar lá no lixo. Ah, deixa eu fazer assim, na real. Bota as tochas aí, aleatório. Eu vou levar as coisas lá no lixo. Eu vou fazer assim primeiro, porque eu não sei se... Se vai dar o suficiente. Aí eu vou alternar elas assim, ó. Pra crescer mais rápido. Agora eu vou jogar o resto que eu tenho aqui. Vamos ver. Metralho, desarroba de pinheiro, que eu tento fazer o bagulho artificial. Ah, mas tinha que ser o... Só aquele que eu falei, tá, do... Da jungle. Caso que eu ia dar uma aparência muito mais massa aqui pra dentro. Tipo de bagulho antigão mesmo, tá ligado? Como é que eu vou fazer esse problema? Eu acho que vai dar, véi. Ô, Jardel, se a gente destruir essa lixeira aqui, como é que ela funciona por baixo? O que que ela faz exatamente? Ela só tem um cacto. Uma areia, um cacto e só. Tá, mas o que que... O cacto... Ah, o cacto destrói as coisas? É. Cobra esses dois aqui, ô, Jardel. Vem cá. Cobra esses dois aqui, ó. Tá, tá, boa. Não vou jogar fora. Areia vou jogar fora. Vou jogar fora. Vou jogar fora. Aqui, ó. O que eu falei pra vocês, ó. Aqui, ó. O rebento de abeto. É isso aqui, cara. Deixa eu ver essa bosta. Ele é, é como se fosse um... Uma muda. Aqui, ó. Rebento de abeto, ó. Não tô nem zoando. Muda de pinheiro. Tá pra mim. Pra mim? Não, isso é mentira. Juro por Deus, olha na live. Dropa aqui pra mim, de novo, que eu vou plantar. Vamos pegar... Abonimil, peraí. Pra mim, eu te juro, cara. Tá rebento de abeto pra mim. Eu não tô nem zoando. Daqui que eu vou tirar um print, eu vou mandar lá no Discord pra tu ver. Rebento de abeto. Rebento do diabo. Eu tenho mais aqui. Deixa eu pegar essa aqui também. Barra TP. Devolve aqui não. Devolve aqui pra mim. Devolve o meu rebento de abeto. Eu vou fazer mais aqui, rebento de abeto, peraí. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não precisa mais não. Ah, tá. Então é só plantar lá. Vocês têm farm de Bonimil ou não? De esqueleto, no caso? Tem, tem a do esqueleto lá embaixo. Mas eu tenho aqui, eu tenho um Bonimil aqui, relaxa. Só quebra essa bosta aqui primeiro. Pô, bosta o teu ânus. Essa merda dessa árvore que tu fez aqui. Alô, tá me esquecendo? Oi, agora sim. Vou botar umas tochas aqui pra crescer esse matinho ali. Ó, Jadel, tu já ouviu falar do Uplify? Não. Eu já ganhei 4 reais com eles, já. Por que que faz isso? É propaganda, basicamente. Só que ela não é que nem... Noturno Black, cara. Obrigadão pelo follow, mano. Seja bem-vindo, hein. Como é que tu tá? É basicamente uma propaganda, só que ela não é que nem a propaganda da Twitch. Ela, tipo, ela não ocupa a tua tela inteira e não tira o teu som, tá ligado? Tá, não enche muito que daí não vai dar pra... Nem pra andar aqui. Não, só vou botar isso aí só. Vou botar mais não. O Uplify, tá ligado? É uma propagandinha que tu escolhe um lugarzinho da tela pra aparecer. E ela... E ela mostra assim na tua tela. A primeira vez que eu tinha olhado, eu tava com 70... Que árvore feia do caralho. Eu tava com 79 centavos. Aí eu fui olhar agora, a última vez, tava com 5 pila lá. Tá, mas tu botou isso quando? Faz... O day não faz muito tempo, não. Quantos dias? Cara, vai, vai, eu acho um mês, no máximo, tá? E olha lá. Depois tu me ensina a colocar aí. E tipo assim, ele não fica fixo, não. É de vez em quando que aparece o anúncio, tá ligado? Só que daí, ó... Tem que tirar aquela bosta daqueles blocos lá de cima, mano. Em compensação, tu só consegue sacar com 250 day, tá? Tá, me escutou? Olha lá em cima, tira aquelas bosta. Não, cara, não escutei porque eu não tô nem aí pra tu. Ó lá. Ó, se eu colocar a lanterna, a lanterna ilumina também não? Ilumina. Então eu vou lá pegar a tua lanterna que tá lá no baú lá. Aqui, ó, pega aqui, ó. Ah, tu já tem aí. Cadê? Cadê a lanterna? Os itens ali, porra. Item. Não precisa pegar a lanterna, jovem. Ah, já deixa eu destruir isso aqui e botar lá pra dentro, jovem. Ô bosta, quebrei... Quebrei a parede aqui. Pode descartar os itens? Ó, semente de trigo aqui, ó. Não planta semente de trigo aqui? Não. Vou te tacar, piroca. Não quebra... Ah, velho. Eu não quebro o porra do baú que... É que a árvore não tava crescendo certo. Eu não sei onde que eu vou botar meus baú, cano. Ó. Oi. 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 Cara, pancadão é muito massa, velho. Oi? Essa batidinha do pancadão é muito legal. Tum, 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 tum. Mega... Não, é... É pancadão automotivo, porra. Ah. Se nunca fosse um, porra. Claro que eu fui, caramba. Mas por isso que eu tô falando, é muito legal, tá ligado? É muito legal a batidinha. Tem direto uns canarinhos, velho. Papapapam, papapam, papapapam, papapapam, pam, pam. E solta a pesaria. Lindo, 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 lindo. Vai precisar de mais uma árvore aqui? Aqui é centralizado? Aqui. Bem aqui. Vamos ver como ficou olhando lá de cima. Ficou meio intuíção. Era pra ficar doido olhando lá de cima, tá ligado? Vamos ver. Oh! Não, ficou massa, ficou massa. Quando o cara entra na água, assim, o cara já vê as árvores e as coisas. Deixa eu ver. Olha pra baixo aí, já. É, não, de cima quase não dá pra ver, mas tu... Ah, não, tu entra... Não, entrar na água é pior ainda. Não, encosta aqui, ó. Encosta no vidro. Não, mas tem que encostar no vidro, né? Será que se a gente botar a luz perto do vidro melhora a visibilidade lá de cima? Vai ficar feio, né? Ah, fica... Tem que botar a luz aqui embaixo, na real, não lá em cima. Pera aí. Tem que... Vai lá pegar... Tem que pegar as tuas lanternas lá. Eu quero roubar as tuas lanternas. Minha lanterna, cara. Vai te fuder, meus lanterna. Eu vou lá pegando. Eu vou te matar? Vou pegar as minhas lanternas, vai se fuder. Deixa. Deixa.